Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, CCM437, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Dessa vez, estamos aqui agora com mais, bom, Power Rangers Lightspeed Rescue aqui pra card do CCM437. Galera, né, última vez, havíamos zerado os estágios 1 e 2 com o Ranger vermelho. E agora, peraí, Sam, por que você tá aqui na sessão de códigos? Porque eu quero mostrar pra vocês o código de você poder pular de nível. O nome desse código é Ômega. E quando você digita dele, a ginga acontece, você desbloqueia o sessão de níveis, ou escapado de níveis. Com esse código você pode escapar de níveis. Então vamos supor, você começa um novo jogo, single player, mas você tem que primeiro ativar esse código se você quiser escapar. Vejamos assim, pro nível 3, é o que eu estou fazendo. E agora eu vou jogar como os outros Rangers. É assim que eu faço, então. Então, nível 3, vocês vão me ver como Ranger azul. E... é. Eu vou sempre estar fazendo isso daí, pra poder escapar de níveis, então... Vai ser normal vocês me verem sempre com esse código. É normal isso. Então agora estamos jogando como Ranger azul, ou também conhecido como Shad, Shad Lee. Quem faz esse ator é Mikael Shaturan Thabut. Creio que ele é um japonês e nasceu em 1975, em 30 de abril, na província de Hanyong, que é na Tailândia. É um belo ator. Sobre o seu personagem, Shad, vejamos aqui. Pelo que eu posso resumir, dele, ele trabalhava em um parque aquático e cuidava de animais e espécie marinha. Então, sua cor também representa o Lightspeed 2 Aqua. O elemento dele é água. Bom, ele não pensou duas vezes quando foi escolhido pelo Mitchell, pra ser o Ranger azul. E, tirando isso daí, ele é muito calmo e gosta de, na maior parte do tempo, estudar sobre a vida marinha. Ah, sabiam que ele se encontra com uma sereia e se apaixona por ela? Esqueci o nome da sereia, mas é uma morena. É, bonitinha até. Tirando isso daqui de lado, cada Ranger exatamente tem um estado diferente. Ah, e vocês acabaram de ver que o Jinxer havia caído fora. Nessa missão temos que recuperar o trem de volta, porque o Jinxer havia pegado ele, mas agora temos que o recuperar. E esse daqui é o poder especial do Shad, ou Ranger azul. É, melhor falar assim, Ranger azul melhor, porque é mais fácil falar a cor do que o tipo. Tirando isso daqui de lado, cada Ranger tem exatamente um poder especial, como acho que eu mencionei no episódio passado. O vermelho tem esse laser. O azul, ele tem esse rodopio de pernas. Acho que aqui é um movimento de rap, alguma coisa assim. Ah, não é um poder muito bom, sabiam? Eu acho que tem um dos melhores, eu acho que o poder do Ranger verde, que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, ele exatamente é igual ao do rosa e de personagem secreto, que a gente vai ver mais tarde. Mas isso daqui de lado, nessa missão temos que perseguir o Jinxer até o final do trem. E aqui é uma coisa boa do seguinte, você pode morrer muitas vezes, ou você também pode fazer uma coisa muito rápida. O chefe, eles não suportam quedas do trem. Então, se você pôr o Jinxer pra fora do trem, que nem eu tô fazendo, fica um pouquinho mais rápido. Os chefes, eles não tem nenhum muro ou nada que impeçam pra que eles caiam do estágio. E assim contam como um hitkill. Toda vez que eles caem lá no buraco, é um hitkill. Então, pode ser tanto benefício pra você, quanto o seu pior pesadelo, essa sessão. Por causa que não tem nenhuma parede de nizil segurando os trens. Não tem. Então, você pode empurrar o Jinxer pra fora do trem, e assim você pode matar ele bem rápido. É o que eu tô tentando fazer aqui. Não! Morri! E morreu. Muita gente acho que tava comentando sobre, ou acho que teve uma que é o Zard, não tô lembrando. E ele falou o seguinte, né, que do ator mesmo, o Mike Morph Power Rangers, a única que morreu, né, foi a Trini, a Ranger Amarela, né, do elenco. Bom, e os demais, né, acho que apareceram mais tardes como o Tommy, de Nutrogão. Bom, sinceramente, eu nunca acompanhei o Dino do Trovão, ou o primeiro Mike Morph Power Rangers, a não ser que, do primeiro é o mesmo, tudo que eu assisti foi o filme. E um episódio que passava lá na Band, mas eu esqueci que episódio era esse. Bom, tudo que eu me lembro é que eu gostava lá do Mike Morph Power Rangers, os gordões, meu, gordão e magrinho, que eles faziam as atrapalhadas, né. E ainda me lembro ainda um pouquinho do Zordon, né. Aquela máquina lá, com aquela face branca dele. Aqueles hormonais, muito foda. Tem até muito meme aí falando sobre ele, essas coisas. Tinhas daqui de lado. Por causa do código aí de trapaço, de, é, esquipado de níveis, os itens ainda parece que meio que contam, mas... Desaparecem? Mas ainda contam, eu não sei como é, mas... Ah, que seja. Tchau, tchau, tchau. Até ainda conta que vai seus itens, mas... Ainda não aparece, quando você vai lá em Objetivos e... e tudo mais. Ranger, escute aí. Toda a sua treinagem até agora vai ser testada com seus limites. Um asteroide acabou atrapalhado a cidade e criou uma montanha vulcânica. Com sua ajuda, a cidade tem uma chance. Lightspeed, rescate! Agora, a nossa prioridade top é rescatar todos os civis trapaços. Bom, agora estamos exatamente no nível 4 e o vulcânico, e esse daqui é o Ranger Verde. E o Verde, ele é o mais equilibrado de todos. O Verde e o Azul é que são os mais equilibrados. Como vocês podem ver, não conta nenhum item, mas conta como se eu tivesse já pegado. Por algum motivo, quando você já coloca, já acha que mais dos níveis. Por exemplo, vamos supor, você quer passar do nível 6, que é o penúltimo, para o nível 7. Você pode ir no nível 7 já. Mas ainda não aparece lá que você havia pegado os outros fragmentos de chave, porque quando você digita o código, você... Ao mesmo tempo, a sua pontuação também é zerada, e... Os pontos que você já pegou não aparecem, por causa que, lógico, você começa a partir mesmo daquela parte. Então, o jogo pensa como se você estivesse ainda já começando, mas... Você passa de nível normalmente. Tira isso daqui de lado. Senhoras e senhores, esse daqui é o Ranger Verde, também conhecido, o personagem Joe Rorings. Quem representa ele, quem atua, é Kate Robson. Você deve conhecer ele por Monk, um detetive diferente, e participou daquele seriado. O elemento do Lightspeed Verde é o aéreo, aqui também tem o Zord Lightspeed 3 aéreo. E ele é um piloto de aviões acrobáticos. O Mitchell escolheu ele para ser o Ranger Verde, por sua habilidade aérea. Porém, Joel não gostou muito da ideia de virar um Ranger. Mas, com o tempo, viu que a Marine Bay, onde é a cidade que a gente vive para destruir os monstros, precisa dele. Ah, e ele também tem uma quedinha pela Angela Fairweather. E, no final, acho que da série, talvez ele conquista ela. Acho que ele conquista, é o que está dizendo aqui. Se esse daqui de lado, o poder do Ranger Verde, vocês acabaram de ver, é um terremoto que... É a mesma coisa com a do Rosa e também do personagem secreto. Esse poder é o mais útil de todos. Não só, digamos, supor, pega aquela área inteira de frente, mas também, atrás também é o que pega. Por isso que eu gosto tanto desse poder do terremoto. Se eu tenho que aconselhar qual Ranger você tem que pegar, eu recomendo que você pegue o Verde. O Verde ou o Rosa, por causa do poder especial dele. Mas o Verde mesmo, porque ele é equilibrado. Os danos, ambos, né? Azul e Verde, são os equilibrados de status. Tiremos daqui de lado, bem-vindos aqui ao nível... Vai vulcânico? Nível... Supostamente é o 4. Este nível, como já está falando a missão, o Capitão Mitchell falou, tem um vulcão... O meteoro veio cair na cidade, criou um gigante vulcão e está aterrorizando todos. E alguns refugiados, resgatantes ainda estão aqui e a gente precisa resgatar eles. Então... Você é forçado a resgatar o pessoal aí todo que ficou ilhado ou não sabe sair? Eu não sei o porquê. Eu não sei por que esse pessoal não sai da cidade, por causa que... Ai, o lugar está tão vazio, sem nada, então você tem que fazer só derrotar os monstros, mas... Ah, é para isso. Aquele homem lá, aí, esse daqui que eu acabei de pegar, ele poderia ter saído, cara? Bom... Por que você não saiu? Aquela passagem entre o ônibus e o carro de polícia é tão pequeno assim para você? Tá, tá, tá. Tirando isso... É o que a gente tem que fazer, resgatar todos os resgatantes para você poder passar um nível. E assim que é. De uma coisa que eu tenho que falar negativa do jogo mesmo, é que... Daqui a pouco vai chegar numa sessão em que você tem que tentar apertar X para você poder pular. E o Ranger não faz um pulo muito alto, não. Ele até fica bugado do caramba. Eu acho que é o problema mínimo que eu tenho que falar do Power Rangers Lightspeed Rescue do Play Station. Ele, de vez em quando, ele é bugado. Os pulos, por causa que... Você tenta pular, mas... Vocês vão ver mais tarde o que eu falo. Não tem o que eu poderia falar agora. Eu não tenho ideia. Mas eu só falo que estamos numa armadilha. Ai, meu Deus. Ai, doeu. O que eu falo se fosse falar. Por algum motivo, aqueles gás que saem do bueiro, eles não te machucam. Mas da lava, sim, né? Eu sei, é lógico. Lava te dá dano, né? Não importa se você tiver poderes, Rangers e tudo mais, né? Lava. Multi-kill. Até para os inimigos, até. Os inimigos nem aguentam também lava. Então, se você tentar atrair eles para lava, também é uma oportunidade muito boa de você poder matar eles mais rápido. Mas... Vocês viram antes que no vapor também, lá do que nível lá, que é uma represa, estava dando dano. Mas aqui, não dá dano. Não faz nenhum sentido, pô. Qualquer massinha pode dar dano para o Ranger ou alguma coisa assim. A fumaça é tão tóxica, não sei porquê. Ah, sei lá. A vida é foda, né? A vida é louca. Mas sim, essa daqui é a Baía de Marina. É próxima ao mar, pelo que eu estou lembrando. Eu não sei que lugar fica nos Estados Unidos. Não sei muito bem. Provavelmente deve ser para Chicago, essas coisas. Bem, pronto, Ranger. Você está no objetivo para salvar todos os civis. A nossa pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa acredita que o astróide é, de alguma forma, vivo. Nós precisamos agora de focar sua atenção na grande roca, e de se aproximar a ela. Isso tem todas as marcas da Queen Bansheira. Sim, estou certo. As batalhas começaram a se arrastar em todo o lugar. Quanto, não há tempo para perder. Advança o astróide, tão rápido como possível. Na verdade, não, não, não. A Nene Bay, ela fica exatamente no lugar chamado Hexagon. Por exemplo, é uma tal, vamos supor, outra dimensão no qual o Zordon pode entrar lá, os Rangers Hexagon. Eu não sei, mas acho que é a Força Selvagem... Ah, a Força Selvagem que tem mais acesso lá, né? Os Rangers Hexagon. Eles é que podem acessar, é um lugar esquecido no tempo, que nem a Atlântida, sabe? E essa parte que eu falei para vocês que está bugada. Por exemplo, tem, acho que um muro aí, não sei muito bem, mas eu tento apertar a XX para poder pular mais alto, mas o único lugar que realmente você pode passar por aqui é exatamente nesse outro canto, que eu tentei agora ir. Mas é tão estreita a passagem que o Ranger quase que não consegue chegar ali. É um bug realmente zoado no jogo. What the fuck, cara? É como se tivesse realmente uma parede ali, mas eu não consigo poder acessar. Isso que é muito zoado, cara. Muito zoado mesmo. Vamos! Eu sei que você consegue. Vamos! Ah! Pare de viseu, filho da mãe! Ah! Pelo menos não é pior do que Nintendo 64, dos Power Rangers no Speed Rascal. Aquele jogo sim é pior que esse. Ah, meu Deus. Sei lá, cara. A movimentação do Ranger é tão escrota. Então eu sinto que aquilo lá é mais um minigame do que um jogo mesmo do Power Rangers. Por causa de vários minigames, como o de Jamblância. O bom daquele Power Rangers, pelo menos, é que eles têm o outro Megazord. E é que temos que deletar Fire Lord. Daqui a pouco vai ter o Mitchell falando. Destrua o Fire Lord. E todos tendem que se fazer, né? Quando você tem aqui a barra cheia de especial. Adivinha uma coisa? Um hit-kill, mata esse cara. Quer ver? Um hit-kill. BAM! Matou. Destrua o Fire Lord. É, derrotamos ele. Eu sei, eu sei, Mitchell. Fique quieto, Capitão. Você não sabe, porque você não é um Ranger. Mas me lembrou agora do Ranger lá do Super Patrulha Delta. Aquele cachorro lá. Que se transformava, acho que, no Ranger Zero. É, aquele cara lá era foda, né? O ator também que fazia a voz dele também. É um velho cara. Bem bom. É, o... O cara que faz a voz dele é muito bom. Acho que eu não lembro muito bem onde ele trabalhou, mas... É um belo ator. Eu já ouvi ele algumas vezes, mas... Não lembro que outro seriado ele fez, não. Ai, ai. Tirando isso. É, Power Rangers do Nintendo 64. É bem ruim do que esse daqui que eu tô jogando. É muito ruim. O que eu falei pra vocês de... Que tem o Megazord. De Megazord... Eu não sei. Tem uma lista aqui de... Do Lightspeed Rescue. Tem três Megazords. Um que a gente já sabe, né? É o Supertrain Megazord. Um Megazord que não apareceu. Que não aparece aqui no Playstation. É o Lightspeed Rescue Zord. Esse daqui não aparece. E também não aparece... Ah... Deixa eu ver. É, só é só. O Maxo Osword. Que acho que é controlado pelo Ranger Titanium. É, que é o spoiler. Já fiz. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa da mãe. Por que você faz spoilers? Mas sim. Ah... O próximo Ranger que a gente vai jogar é o Titanium. Titanium acho que eu vou deixar no último episódio mesmo. Bom, já... Fiquei já ligado. Invejamente foi mal aí pelo spoiler. Eu não queria ter feito isso. Obrigado, Meteoro. Eu precisava realmente ter tido isso porque... Ontem foi muito louco. Tava lá conversando umas causas aí com os caras aí e tudo mais e... A gente tava rindo da deciclopédia. Cara do céu. Cada coisa que a deciclopédia faz é tão engraçado. Meu Deus. Eu... Eu fiquei rindo que nem... Uma anta ontem. O louco. Fiquei rindo mesmo. E... Ranger. Magnavoro deve ser parado. Obrigado de novo, Mitchell. Eu não queria escutar a sua conversa mesmo. Mitchell só diz... Derrote isso, derrote aquilo e só. Mitchell, pelo que eu sei... A gente viu a história lá do Carton que... Foi aí que resgatou o Ranger Vermelho das chamas quando ele era criança. Tudo bem, né? Mas eu sei lá... Por que que seria... A gente vai ver mais tarde outra história aí. Muito estranha e louca sobre o Capitão Mitchell. Mitchell ele é um personagem... Eu sei lá. Aqui... Ranger, você tem que destruir o Diabolico. Aqui ele é exatamente... Ele é diferente do seriado de TV por causa que... No seriado de TV ele é careca e tem um bigode. E aqui nesse jogo é exatamente mais serião e muito mais... Modelado pra realmente ficar parecendo mais coisa de giga criancinha. Mas eu sei lá. Ficou mais da hora esse daqui do Light Fees Rescue aqui do Playstation do que do seriado de TV. Ficou bem da hora. Apresentou mais o Mitchell. Mas tirando isso, fim do Diabolico. É só emburrar ele e pronto. Pegamos a outra pedra especial que sei lá das contas. Ah sim, outro Megazord que não aparece é o Lightspeed Megazord. Me lembrei. Esse Megazord só aparece no Nintendo 64. Aqui no Playstation não aparece. E pra não dar copyrights pela Toei, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. A transformação do Supertrain Megazord. E quem quiser também. O do Solzord e talvez... O do Lightspeed Megazord. Que foram os que aqui não apareceu. Diferente do personagem, né? O Megazord, o especial dele, exatamente... Não acaba de tudo na sua vez. Só tem exatamente três... Você pode usar três vezes e pronto. É o fim. Menos prejudicial, mas se você tiver... Dá pra fazer um código que... Você pode ter poder infinito. E daí você só fica na batalha lá com o Megazord. Só fica tirando os mísseis. Fica até que legal do caramba. Mas, hey. É fim do diabólico. É só dar uns chutes de amizades e pronto. E... Com isso. Mas com isso. Acho que é isso, galera. O episódio de hoje bom de... Power Rangers Lightspeed Rescue. Espero que vocês tenham gostado. Galera, na próxima vez. Iremos ir aos níveis 5 e 6. Estamos quase acabando o jogo. E só o CCM437. Lembra vocês que... Ah... Meitim é muito misterioso. Mas é. Muito tchau. E fui, fui mesmo.